O americano já condenou quem desapareceu com corpos. Se os corpos estão desaparecidos, significa que o sequestro continua. É um sequestro permanente enquanto não aparecerem os corpos. Então esse criminoso, como o Major Curió, no Araguaia, por exemplo, que é um dos que eu pretendo interrogar, esses criminosos são criminosos hoje, estão cometendo crime hoje. Então eles não são anistiáveis. É só para complementar e dizer que eu concordo plenamente com a Bíblia Andina. Muito obrigada.